Fala família palmeirense, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí, está pipocando na grande imprensa a informação de que a Bel Ferreira renovou com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Informação trazida em primeira mão há mais de uma semana por nós do canal Tá Lá Dentro, conforme você vê no vídeo a seguir. Essa é a função do jornalismo, essa é a função da mídia palmeirense séria. Trazer fatos e não trazer especulações. Nós somos uma sociedade, o resto é clube. Viva o maior verde do mundo. Avante Palmeiras, assista o vídeo, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer. Aqui você sempre vai ver ética e respeito ao maior do Brasil. Um beijo a todos, fiquem com o vídeo, fui! Tudo, absolutamente tudo da informação trazida em primeira mão no último sábado aqui no canal TLD, no canal Tá Lá Dentro, da renovação de contrato do técnico Abel Ferreira com o Verdão, o contrato até o fim do primeiro mandato da gestão de Leila Pereira até o fim de 2024. Informação trazida pelo nosso grande Marcos Coste, que realmente estava em cima do lance, trouxe essa informação, o que gerou uma série de desdobramentos depois, ao longo do final de semana. Enfim, vamos falar muito a respeito desses temas, mas antes, aquele primeiro rápido boa tarde dos meus colegas que farão aqui comigo nessa live. Tudo bem, Coste? Seja bem-vindo e... Notícia quente, hein? Você está voando, querido! Seja bem-vindo! Na quinta-feira eu não quis, porque Palmeiras e Corinthians eram muito mais importantes do que isso. Imaginando que na sexta o Palmeiras fosse já anunciar, até porque já existia um trabalho feito dentro do Palmeiras para o anúncio ser feito. Não sei por que não foi, e aí também não cabe a nós, talvez estratégia do próprio clube. E aí, na sexta-noite, eu dei a entender, imaginando que no sábado viria. Aí, no sábado, eu acabei informando sobre esse acordo entre o Palmeiras e o português Abel Ferreira, que agrada a todos nós. A informação não foi 100% correta, viu, Lê? A gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, porque eu falo em três anos de contrato. Eu dou a entender que vai se estender por mais três anos, mas, na verdade, é até o final de 2024. Contando com esse ano, são três anos de Abel, teoricamente, no papel. Por que eu digo teoricamente no papel? Porque aí muita gente já começa a explanar do tipo ah, mas ele vai assinar e vai sair. Gente, aí é a mesma coisa que você ir num casamento e falar ah, eles vão separar. Aí não tem como... Até porque o Jesus... A informação é essa. Abel vai renovar o contrato até 2024. Ponto. O que vai acontecer depois? Nós não temos bola de cristal, né? Mas a informação consciente, a informação que é importante, porque é uma forma do clube também se assegurar, de poder planejar o futuro, né, Costi? Então, realmente, a informação é essa. O que vai acontecer depois, irmão? É depois. A informação é essa. Ele renovou. Está assinado. Eu não sei por que agora o Palmeiras está segurando... É.